Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você costuma usar de óculos só pra leitura e tem um problema que vive perdendo eles? Então, olha a solução que a gente tem aqui na Autocuritiba. É um óculos, o que acontece? Ele tem ímãs nas suas astas e olha que é legal. Quando você coloca ele, pendura ele, ele não escapa, ele fica preso. Então ele é bem legal. Você pode usar ele pendurado no pescoço ou pode usar pendurado ele no bolso, ele não cai. E até mesmo no próprio bolso da calça, você coloca na calça jeans ali ele não cai. Então o que acontece? Você usa só óculos pra perto, presbiopia e tem problema de ficar perdendo seu óculos tem dificuldade em cuidar dele? Essa é uma solução bem legal, um óculos super leve, bem resistente. Gostou dessa opção só pra perto? Então compartilhe com seus amigos. Valeu! Eu sou Eduardo Hortolan, responsável da Tecnologia Curitiba. E estamos em dois endereços em Cascavel, na rua Rio Grande do Sul 1928 e no Calçadão no Brasil, ao lado é a Ré Chuelo. Tchau! Tchau!